No campo com vaqueiro, no oferecimento de Ponta Negra Fito, empresa amiga do produtor rural, serve clube, lazer para toda a família, SOS Rastreamento, não dê chance pra ladrão, a SOS é a solução e Cacá Escape, tudo em escapamentos e catalisadores. Bom dia, bom dia, meu Rio Grande do Norte, bom dia, meus telespectadores queridos. Estamos começando mais um programa no campo com vaqueiro, como eu sempre digo, com as bênçãos divinas e a sua audiência pode ter certeza que o nosso programa começa bem melhor. Quero agradecer a cada um de vocês, pois por onde passa só recebo elogios do nosso programa. A turma sempre dizendo que está ligadinha em casa no sofazão lá na manhã de domingo, sempre nos assistindo, então isso pra gente é muito prazeroso, pode ter certeza, né? Quero agradecer a todos das cidades onde passo, a gente vem fazendo show e recebendo muitos elogios do programa, então isso só nos faz crescer, pode ter certeza. Mas vamos deixar de conversa porque temos convidado especial, como sempre. O nome dele é Júlio César Moreno, cantor e compositor e estamos aqui com Moreno Estilizado. Bom dia, meu Lorde. Bom dia, meu amigo. É um prazer, é uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa, que é a audiência no Rio Grande do Norte e sempre está crescendo, né? Pois é, amor. E eu acompanho esse programa, eu acho maravilhoso e é um prazer estar aqui com vocês. Que bacana, meu irmão. Moreno estilizado, vem da cidade, aqui de Natal. Sou do Natal. Você mora onde? Como é? Sou do Natal, sou do Natal. E comecei aí no forró, né? Há um tempo atrás. Quanto tempo já está na música aí? Há uns cinco anos que eu estou no forró. Eu era, antes tocava samba. E era? Era, tinha um grupo de samba. E comecei a me apaixonar pelo forró, pela sanfona, né? E não deu outra, né? Virei forrozeiro, né? E hoje o samba está um pouco esquecido para mim, mas o forró, né? Lá em cima e é isso aí. É o que eu gosto. Seja bem-vindo ao nosso mundo do forró, né? Isso. Eu lhe encontrei em um determinado momento, né? E fiz até uma participação num show com você. Eu vi que você também toca sanfona. Não é verdade? É, não é aquela coisa não, mas eu estou já começando. É, só um homem escondendo o ouro aí, né? É, começando. Falando em sanfona, quero dar um bom dia aqui ao nosso sanfoneiro, né? Para ti, né? Ele que já tem cadeira cativa aqui no programa, já veio diversas vezes. E hoje está aí com o Moreno estilizado. Moreno, conta pra gente aí, como foi, cara? Você estava no samba fazia quanto tempo? Desde 2001, né? 2001 eu comecei no samba, tocava o cavaquinho, né? E passei um certo tempo no samba. E quando foi em 2009 para 2010, eu parei com o samba e comecei com o MPB. Fiquei fazendo violão, né? Fiz muito basinho. E depois eu fui criando a ideia de montar uma banda. Aí coloquei uma bateria, né? Aí passei um tempo com a bateria. E depois eu resolvi colocar mais instrumentos, né? Coloquei um contrabaixo, já foi crescendo e coloquei uma sanfona, né? Por último chegou a sanfona. Por último chegou a sanfona. Aí a paixão bateu e depois eu vou comprar uma sanfona e vou aprender a sanfona, né? Que é o que eu estou fazendo hoje. Estou aprendendo sanfona, né? Mas a banda continua normalmente, né? Com sanfona, contrabaixo, com bateria, né? Dependendo do evento, a gente coloca um instrumento a mais ou a menos. Isso depende do evento. O homem é um clínico geral. Toca cavaquinho, toca sanfona e com certeza deve tocar outros instrumentos. Mas vamos deixar de conversa, o papo está bacana, mas daqui a pouco nós conversamos mais. Vamos tocar forró porque é isso que você aí de casa quer, né? Foca do sofá, prepara o café com vocês, moreno e estilizado. Vamos embora, negão? Faz aquele forrózinho bem gostoso. Música Tchau, tchau. 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 Como o Moreno estilizado falou, o São João está chegando. A melhor época do ano para nós que somos sorroseiros, não é isso, meu amigo? Isso é desmantelado. Qual a expectativa aí para o mês de junho, mês de julho? Rapaz, isso está bacana. Graças a Deus tem já uma agenda quase fechada. Olha aí que bacana. As principais datas já estão fechadas, né? Falta aquelas datas que a gente não considera principais porque não é final de semana, né? Mas a gente sabe que aparece sempre e a gente faz tudo, né? Com certeza. Mês de junho, todos os dias da semana tem show. Tem show, tem show. Seja em evento maior ou até mesmo em porta de loja, é que vai. Tem show. Bacana. E nesse show do Moreno estilizado aí, rola de tudo ou só forró? Como é que é o repertório? Rola, rola de tudo, né? Se, dependendo do gosto do cliente, né? Olha, eu quero ouvir mais, toca aí meia hora aí, 40 minutos. Toca um samba, eu toco samba, né? É, como você falou, tocava samba e MPB, mas sai muito bem, né? Isso, isso aí. Os demais ritmos a gente faz, assim, na hora, né? Dependendo da vontade do cliente, da vontade que a gente vai fazendo da forma que ele quer, né? Coisa boa. E aí, sai alguma coisa diferente aí na sanfona, juntamente com o sanfoneiro, meu Lorde? Sai, rapaz, sai sim. Vamos embora. Vamos embora, meu filho. Moreno estilizado no campo com o vaqueiro. Puxa fora, meu Lorde. Eita, forrózão! No campo com o vaqueiro. Coisa boa. Olha aqui todo o tempo, mas quanto vem pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Mas todo o tempo, quanto vem pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o fôlego vai fojando, vai gemendo Vou dançando e vou dizendo que eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu tô te empaquerando Nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor Olha aqui todo o tempo, mas quanto vem pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Mas todo o tempo, quanto vem pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Mas todo o tempo quando eu ver É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebol Mas todo o tempo quando eu ver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Puxa o fole, negão! Essa é a mais pedida no São João, gente! É tradicional! Eita, como você falou, essa é uma das mais pedidas O seu repertório em todos os shows aí Isso! E eu tenho percebido que essa nova geração Que faz músicas mais estilizadas Já se renderam a nossa raiz Pegaram a música A montagem, botaram a roupagem nova E ficou bom Sempre fica porque tem letra E algo que nos traz realmente uma raiz A gente lembra da nossa infância Com certeza, é verdade O papo tá muito bom Mas eu vou trazer pra você de casa Algumas novidades da Ponta Negra Fiat Uma empresa amiga do Produtor Rural Alô, meu Lorde! Aqui quem fala é Felipe O consultor de venda da Ponta Negra Fiat Tem uma novidade aqui na Ponta Negra, viu gente? Desconto de Produtor Rural Pra Toro e Estrada E também um lançamento Fiat Fastback Ele com versões a partir de R$ 129,990 Venha conferir aqui esse novo carro É, meus amigos Morena Estilizar Vamos de Forró Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher De tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eita, o repertório do homem tá atualizado, né? É, a gente atualiza, né? De acordo com o que o mercado vai pedindo, né? A gente vai fazendo algumas adaptações Fazendo uma original também, né? Coisa boa, isso é morena estilizada, olha aí Coisa bacana Agradando da turma mais antiga Até a turma mais atual, não é isso? É isso, a gente tem que buscar sempre O que o mercado tá pedindo, né? Certeza Morena estilizada hoje, tá morando aqui em Natal? Sempre morou aqui em Natal? Eu sou do Natal, mas estou atualmente em São Gonçalo Tô morando em São Gonçalo, né? Nem mudei pra lá, né? Mas que a minha raiz mesmo é em Natal, né? Onde tá a maioria dos meus amigos, né? As pessoas que realmente são do meu convívio A banda, todo mundo aqui da capital? Eles são espalhados, né? Alguns, mas tudo na região metropolitana, né? Natal, também moro em São Gonçalo, moro em Parnamirim E a gente, quando tem os encontros, né? Fica mais fácil, né? A mobilidade Tudo pertinho, apareceu um show ali, junta a galera Isso, rapidinho já resolve o problema Já chega com a solução, né? Pesa boa É, meus amigos, então já que estamos falando de ensaio O ensaio hoje vai ser aqui O ensaio hoje vai ser aqui E aí Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Isso aí Coisa boa Saudosa e eterna Rita de Cassi O repertório do Moreno estilizado aí Tem muita música da rainha Rita de Cassi A gente coloca algumas, né? E sempre tem que ter, né? São músicas que eternizaram Vai passar gerações e gerações E pode ter certeza que isso aqui vai Tá sempre tocando, né? No repertório aí das principais bandas do Brasil E a turma sempre pede, né? Pede, pede sim Pede sim Rita de Cassi Ela eternizou com as composições Mas era uma excelente cantora, né? Verdade Uma afinação incrível Com certeza Rita de Cassi Que Deus a tenha E tenho certeza que ela tá olhando Por todos nós forrozeiros lá de cima É isso? Verdade Coisa boa Gente, a conversa tá muito boa Mas eu vou para um breve intervalo Peço a você que não sai daí não Daqui a pouco eu volto Já estamos de volta Como eu falei Foi bem rapidinho Deu tempo tomar um cafezinho Feio eu que você também Deu tempo, né? Ir na cozinha Pegar mais um pouquinho de café E botar aí do lado Pra quem tá acordando agora Estamos aqui no Campo com Vaqueiro Com o nosso convidado de hoje Cantor e compositor Moreno Estilizado Aqui da cidade de Natal Forrozeiro nosso Potiguar Levando o nome do forró Do nosso estado aí Pra todo o Brasil Não é isso, Moreno? É verdade, é verdade Forró Eu tava com uma dúvida aqui Eu acho que a turma aí de casa também tá Qual o nome do Moreno Estilizado? O nome é Júlio César Moreno Ah, então já tem Moreno nome É o nome mesmo E aí quando é que foi que começou? O Estilizado Você começou a usar o nome Moreno Estilizado Bom, tá verdade O Estilizado Na época que eu tava montando O forró, né? Tava o Luan Estilizado Tava o nome Bem... Bem... Em alta Em alta, né? No cenário nacional Eu achei legal O Estilizado Eu não vou copiar Esse Estilizado, né? E aí usou o Moreno que já nasceu, né? É, o Moreno que já é o meu nome, né? O Estilizado Veio do Luan Estilizado, né? Não sei nem se ele Se ele ia gostar de saber disso aí, mas... Com certeza, não tenho dúvida, né? Foi inspiração pra você, né? Inspiração, foi inspiração E aí nasceu Moreno Estilizado Verdade Moreno Estilizado No Campo com o Vaqueiro Vamos embora do forró Vamos embora, filho Eita forrózão É pra dançar, viu? No Campo com o Edvaqueiro Que falta sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não só Mas eu só quero um amor Que acalme o meu sofrer Um xodó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Coisa boa Coisa boa, meus amigos Isso é Moreno Estilizado Aqui no Campo com o Vaqueiro Já trazendo um repertório No esquenta do São João, hein, Moreno? É no clima já Temos que entrar aí No clima do São João, né? Com certeza Vai ter vários esquemas E vai ter várias, várias, várias Prévias do São João, né? E essas aí também estão no repertório Ah, com certeza, né? Com certeza O rachapé, o baião O xote O forró romântico, né? O forró romântico, né? Que não pode faltar Esse processo pra divulgar, né? Entendi Pra que os direitos autorais Sejam tudo garantidos, né? Pra não ter que divulgar antes Da legalização da música, né? E a lançar toda certinha E a lançar toda certinha Pra não ter problemas, né? Pra não ter problemas E dar tudo certo Certeza O moreno Compositor Vamos dizer assim Ele nasceu antes Ou depois Do moreno estilizado Como é que foi? Nasceu depois, né? Eu Quando passei a mexer com a sanfona Aí fui fazendo as notas Foi Criando alguma coisa E foi me dando inspiração, né? Em determinado momento Não preciso mais nem da sanfona A inspiração já começa a vir Olha que bacana E a gente começa a compor E não tem lugar, né? Composição Você não vai dizer Ah, eu vou sentar aqui E vou compor Vou pegar um Não é matemática, né? Ela vem uma melodia Na sua mente, né? Você a compõe também, né? Você sabe disso Vem aquela melodia E daquela melodia A gente vai fazendo os arranjos E vai chegando Numa letra, né? Que se encaixa bem Com aquela melodia Vai se encaixando E vai acontecendo Eu quero chamar agora Pra você aí de casa Meu amigo Silvio Eduardo E toda a equipe Do Jornal do Vaqueiro Que tem feito aí Coberturas fantásticas Em todas as vaquejadas Que estão acontecendo aqui No nosso estado E até fora do estado Na qual eu quero até salientar aqui Que no programa passado Eu chamei O meu amigo Silvio E disse que ele ia mostrar A vaquejada do Parque Lorival Pereira Quando me enganei E chamamos a vaquejada Lá da cidade de Montanha Se eu não me engano Do Parque Manuel Januário A vaquejada do Parque Lorival Pereira Você vai ver hoje No nosso programa Com meu amigo Silvio Eduardo Conta pra nós aí Como foi meu amigo Silvinho Chegou o momento Jornal do Vaqueiro O cavalo atleta de vaquejada Os primeiros campeões Da vaquejada do Parque Lorival Pereira Foram a categoria profissional Que teve Valtercio Afonso Raul Maia Filho E Diego de Aliziaro Como os campeões Dividindo a premiação Da categoria prêmio Que no caso O profissional Aqui no circuito Assovarde As outras categorias Você acessa O jornaldovaqueiro.com.br E confere Quem foi os melhores De um final de semana Um abraço E até o nosso próximo programa Se Deus quiser É meus amigos Essa foi a vaquejada Do Parque Lorival Pereira Onde aconteceu Mais uma etapa Do circuito Assovarde De vaquejada E o Moreno Estilizado Tava me dizendo aqui Agora há pouco Que tava compondo Uma música de vaquejada Aí Meu amigo Ele cantou Uma aqui nos bastidores Que eu vou pedir a ele Não mostra Só a mim não Mostra a turma De casa aí também Vou fazer um improviso aqui Fica à vontade A gente consegue fazer aqui Não tem que não ter essa música não Porque a música é muito boa Chama nosso fono Vai Um bom vaqueiro Não dispensa um forró Junto Mas periguete Sabe arrochar o nó Se tem balada E vaquejada Eu tô no meio Eu falo Que eu tô solteiro Eu tô solteiro Um bom vaqueiro Não dispensa um forró Junto Mas periguete Sabe arrochar o nó Se tem balada E vaquejada Eu tô no meio Eu falo Que eu tô solteiro Eu tô solteiro Namora é meu esporte Vaquejada é minha profissão Derrumba a bolha Leva a mulher pro meu colchão Chegou o fim de semana Eu tô na farra Eu tô querendo Eu tô podendo Eu tô bebendo Selei o meu cavalo Trabo tagado no chão Chamei a mulherada Pra curtir meu paredão Chegou o fim de semana Eu tô na farra Eu tô querendo Eu tô podendo Eu tô bebendo Selei o meu cavalo Trabo tagado no chão Chamei a mulherada Unidade Parque em São Gonçalo do Amarante Ao alcance de todos Hoje quem quer contratar o Moreno Estilizado Como é que faz? Bom, tem o WhatsApp Que é o meu particular Que é o 996448298 996448298 E tem o Instagram Arroba Moreno Estilizado Oficial Certo? Segue lá Daquela moral pra gente Eu vou lançar Música lá Justamente Algumas composições Em breve Vou estar lançando lá Vou gravar algumas coisas Vou colocar Vocês vão dizer Se vale a pena ou não Essa música tá tocando E aí tá dando pra conciliar O trabalho Com os shows Tá sendo difícil Tá dando, né? Tá dando, tá dando Quando chega no mês de Junino Na época junina Que realmente A gente passa Algumas dificuldades Pra cumprir os compromissos Porque a procura é maior Final de ano E meio de ano Esses intervalos aí Dá tranquilamente Pra conciliar Mas a gente dá um jeito Sempre os amigos vão ajudando E a gente vai conseguindo Atingir os objetivos O brasileiro sempre tem um jeitinho Sempre dá um jeito A gente sempre consegue Dribar aí essas dificuldades Não somos Não sou atacante não Mas o driblezinho de leve A gente consegue Ainda faz o gol Ainda faz o gol Corre pro abraço Rapaziada Eu quero agradecer Os nossos colaboradores Que são eles Ponta Negra Fiat Uma empresa amiga Do Produtor Rural KK Escape Tudo em catalisadores Escapamentos Veicular E serve clube Lazer para toda a família Quero agradecer a você também Meu amigo Você e o Sanfone Por ter vindo Ter feito o parto Da nossa manhã de domingo Com essa turma boa aí Do meu Rio Grande do Norte E de todo o Brasil E é isso aí meus amigos Agradeço também A você aí de casa Pela audiência Domingo que vem tem mais E lembrem-se sempre Se perdeu algum Dos nossos programas Encontra-se disponível No nosso canal no Youtube Pois é meu amigo Se você perdeu no domingo Pode conferir na segunda Na terça Na quarta Seja lá qual for o dia É só ir lá no Youtube No Campo com Vaqueiro Vou conferir o programa De domingo Qual foi Quem foi? Foi Morena Estilizada E o Negão Sanfoneira Ah vou conferir Não perde não Quero aproveitar também E dizer a você Que se inscreva no nosso canal Deixa o seu like Compartilhe Comente lá Porque só fortalece O trabalho do Vaqueiro Da Sanfona E é isso aí Chegamos ao fim De mais um programa No Campo com Vaqueiro Agradeço muito A sua audiência Fiquem todos com Deus Domingo que vem Tem mais E para finalizar Morena Estilizada Fazendo mais um forrozinho Para a gente Olá Negão Puxa aí qualquer forró Para a gente Vai Eita forrozão Valeu galera No Campo com Vaqueiro 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 Obrigado.